Fala aí, galerinha! Aqui, fala aqui, é o Kotaro e o Heitoqueiro, vamos ver um vídeo pra vocês, tudo belezinha? Existe esse jogo que é um jogo de luta, de... Osinhos pandas aí, unicórnios... É um jogo que é feito por fãs, tá, galerinha? Então, é bem, bem da horinha, pelo que eu vi. Ok, a gente tem que... Não tem muita coisa. Som, vídeo... Beleza. Aí a gente pode jogar online ou local, né, com outro play local. A gente tem história prática, vamos dar história, né? Novos jogos... E tem meditários. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Leandr vence! Pela ação danada? Não deixou nem ver o que ela faz. Pela ação danada! Os seus ancestros vão se tornar desculpados. Round 1. Lançar! Agora é meu turno! O jogo só tem cara de face, tá Clem? Mas é... Os bichos aqui batem demais, tá? Ainda mais que é feito por fã. Só foi feito por neguin viciado. Não deixe a derrubar ser o fim. Round 2. Lançar! Ah, legal! Não deixe a derrubar ser o fim. Tia-rua ganha! Come, show me your power. Como meu pai sempre diz. Put'em up! Round 1. Fight! Vamos lá! Come, mano! É o final agora. Não deixe de derrubar o fim. Isso foi perfeito. Round 2. Fight! Não é a scratch. Isso foi perfeito. Isso foi perfeito. Não deixe de derrubar o fim. Não deixe de derrubar o fim. Xinhua vence! Vem, me mostrar o seu poder. Eu estou aqui para tomar o que é meu. Round 1. Fight! É isso aí. Essa música está muito boa, né, galera? É isso aí! Não deixe de derrubar o fim! Já não consigo perder! Diga! É isso aí! Eu... 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 A match well fought, but not well enough. Round 2. Fight. Fijinwa wins it. A match well fought, but not well enough. Fijinwa wins. Eu espero que você tenha se mantido com o seu treinamento. Vamos nos romper o ice. Round 1. Vamos lutar! Você é um inimigo. Ache! Eu sei! É o final agora. Como uma moth ao fogo. Música Rô, Ru, Rô, Rô. Vh. 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 Ah, ai um inimigo! Vh! O Saitrum é com o seu kick! O que? Está terminado agora! Um match bem lutado, mas não bem o suficiente. Bem dificil em combate aqui, tá, galera? Bem dificil, tá? Eu espero que você tenha acompanhado com o seu treinamento. Conte-me o que você fez! Pronto? Lançar! Ai-ya! 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 Didn't hurt. Crass! Não, bem... Eu vou! O que é que é? Ops! Hi-ya! K.O. Like a moth to the flame. Round two, fight. Bullseye! Take that, scum! Ash! Fulgur and kick! Let's go again It's over now Valeu apelão Apelão Valeu apelão I hope you have been keeping up with your training Round one Fight Ah, claro! Do Dante, né? Puxa Puxa Sério? Puxa Toma Parar de chamar o Dante You're not a warrior yet You have much to learn Round two Fight Fight You meanie Ai-ya! Ai-ya! You winnie! Vai, vai, a kick! Oh, no! Ayo! Do not let defeat be the end. Tianwa wins! Now to fight fire with fire. I fight everything with fire. Round one. Fight. Ai-ya! Help! Ayo! With every lesson comes understanding. That was perfect. Round two. Fight. Ai-ya! Ai-ya! Chow! What-ya! Ah! Ah! No more game. Chow! 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 Impressive! Hai-ya! Well done! Again! Hello! What-ya! You're not a warrior yet. You have much to learn. Chow! One wins! Two wins! Uh-ya! One wins... Oh, well... Good. Esse cara é bem bonito, né, galera? Eita! Eita! O que é isso? 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 É isso aí, galerinha. O que vocês acharam desse jogo? Gostaram ou não gostaram? É bacana ou não é bacana? É bom pra jogar com outros plays, né? Bem da hora pra jogar com outros plays. O gráfico tá bonito, a música tá bem da hora. Tem uma narrativa boa, bem a música também bem show, tá? Mas é bem difícil, tá, galerinha? É bem difícil. Eita! 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 Esse aqui é o que que é? Os carácter dos, né? E tem um pra esticar, né? Mas enfim, e aí? Gostaram ou não gostaram? Não esqueça de comentar, dá um tapa no like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. E é isso aí, galerinha. Até o próximo vídeo. Que eu adoro o reto que eu disse a Niki. Até mais e sayonara! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal.